duas falas do Diego Alves Everton Ribeiro é pífio, péssima atuação de Everton Ribeiro aliás, o tal do quarteto então é um trio, Everton Ribeiro Gabigol e Arrascaeta os três não jogaram nada o Flamengo achou um gol a atuação do Flamengo foi um negócio até mais organizadinho mas se você pegar no frigirinho dos ovos o que criou para ameaçar o goleiro Ederson qual foi a organização defensiva do Flamengo o goleiro o que é o goleiro do Flamengo não dá, no conjunto você tem um tipo até um pouco mais organizado mas é muito pouco o Flamengo precisa de uma mudança urgente até quando o presidente Rodolfo Landim não vai se movimentar não vai fazer arrebatamente nada